A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31 Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos os seguiram, gritando Tem piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim senhor Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram, Jesus os advertiu severamente Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região Cegueira Dois homens que insistem, que vão atrás de Jesus Seguem o Senhor, gritam Tem piedade de nós, filho de Davi Até parece que Jesus não estava escutando Jesus entrou em casa Como quem não soubesse de nada E Jesus vai ao encontro deles E lhes provoca uma resposta de fé Deus age assim conosco Quando a gente pede a sua ajuda Quando nós clamamos, vem senhor Quando a gente grita, tem piedade de nós, filho de Davi E quantas vezes precisamos gritar Quantas vezes precisamos clamar Com as nossas necessidades, com as nossas angústias Com as tensões que estão dentro do nosso coração Insistir, ir atrás do Senhor Como eles foram dois a dois Foram na casa onde Jesus se encontrava Aproximaram-se dele Vocês acreditam que eu posso fazer isso? É a pergunta que o Senhor faz a todos nós hoje Você e eu, nós acreditamos? E a resposta deles Sim, Senhor Faça-se conforme a fé O desafio é que nos aproximemos do Senhor Atrás da ânsia das situações humanas Mas com a certeza de que Só Ele é nossa vida Nossa salvação É palavra de vida eterna Amém